Save guys, you okay? My name is Freitas, welcome to more video Ta velho em leisone no Freitione Sejam muito bem vindos a mais um video rapaziada Já vai deixando seu like e eu to com mais um videozão insano pra vocês Tamo junto é nóis Quem for novo no canal, aliás, se inscreva aí mano Pra tá dando uma fortalecida E tamo junto, bora pro vídeo, é nóis Música 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 Moleque, aquele cara tava vendo comigo que ele voltou Que ele viu que era o Freitione, assim ó, com essa skin aqui Amedrontodosa Amedrontosa Eu tenho uma mania, parece até forçado né O jeito que eu rasparava e não consigo falar nunca mais Se fosse eu ver no meu video Eu falava, esse moleque tá forçando, mano Mas sei lá cara, amedrontosa Tem vezes que eu pego pra falar alguma coisa assim Que não me vem mais na cabeça, me dá um branco Não sei se acontece com vocês, é só comigo Por exemplo, se eu falar amedrontosa Aí eu falei, amedrontodosa Eu sabia que era errado Só que ele já não vinha mais na minha cabeça Como era o certo Entendeu? Eu fico amedrontoso Até vim a palavra certa na minha mente E eu lembrar de como é que ele falava Mas acontece né mano Enfim, a skin amedrontosa O que vocês acharam rapazes dessa skin aqui mano? Eu achei maneiro velho, tá bacana, tá legal O cara atravessando no meio do aberto Isso daqui é uma falta de respeito que não se mede O cara sabe que caiu gente aqui E ele atravessa no aberto Parece que é pra dar um tapa na cara e chamar de danado né mano Pra falar, você não me mata Você não tem potencial pra me matar Eu não tenho mesmo cara Porque olha, eu falo pra vocês Eu tô duro igual o pé Não sei o que tá acontecendo não Acho que é falta de prática né Quando a gente fica muito tempo sem praticar Eu tô há um tempinho sem jogar Eu tô dormindo muito Eu vou parar mano Eu vou parar De te olhar Eu vou parar de dormir Porque eu tô dormindo muito nessa quarentena Deus me livre As minhas habilidades As minhas habilidades Os meus dons Fireísticos Estou indo por água abaixo Olha lá Olha lá Eu tô falando Isso daqui Rapaz O próximo que passar Eu juro que vou dar Vou dar nada não Vou dar nada não Vou deixar passar Vou dar um oi E falar tchau Falei que ia dar trilhões Mas só deu um tiro de 16 Cara Eu tô Rapaz Tem cara roxando Tem cara roxando aqui Aí tem coragem Tá aqui atrás Pulou na janela Entrou de novo Ok Vem com o jogador de basquete Você pode atravessar na rua Mas entrar na minha casa E passar por baixo Assim como que eu não quero nada Você não faz Entendeu Eu ainda tenho o mínimo de dignidade O mínimo Agora o cara Passar na rua E querer invadir minha casa Só pra fazer uma média Tá de sacanagem Pô Você viu que o cara nem veio pra lutear Ele passou direto Foi só pra falar E aí otário Vem vazar Entendeu Peguei esse cara atirando aqui Dá um pré-extensão nele Tava dando bala aqui Acho que era de SKS Ou M14 Alguma coisinha Será que tá dentro da casa? O balão vai cagar aqui Rapaz Pera aí Eu tô meio desabilitado no rush Porque tem uma P90 E se eu entrar na casa Rapaz Eu já sou ruim dentro de casa O cara vai tá de 12 ainda Do jeito que eu sou sortudo Mas Só vou dar uma Ô rapaz Que susto da miséria Só vou dar uma bizoiada Ó ele tá aqui mesmo Fingiu que foi Voltou Fingiu que foi Voltou Cadê esse cara? Tá em cima Tá no último andar Ou não Eu escutei ele aqui Ai meu Deus Rapaz Sabe aquele momento Que você tá ali no jogo Que você O seu estado físico tá ali Mas sua alma pegou e falou Tchau E vazou Foi quando eu vi esse cara Vindo com essa 12 Pegando fogo Meu amigo Eu comi o 1000 de P90 Um cara vem com a 12 Pegando fogo Dentro de uma casa Num cômodo A 12 velha ainda Que arranca 3 de dano Rapaz Sorte que o Frechonis É muito capudo né Então Ô irmão Toma cuidado viu Sabe por que você tá mexendo Tá achando que eu sou inofensivo Só porque eu tô com a skin fofinha Irmão Tá ofendido direito com myself bro Ah não Vou avançar nesse cara Calma aí Pega esse taco Que eu vou dar na cabeça dele Calma aí Só pega a visão aqui Ele tá aqui nessa casa Tem que tomar cuidado Pra ele de peitão Na verdade eu vou fingir que Eu vou fingir que você Não botou a cara Não botou não Covarde Correu Na hora que ele viu Ele atirou Inconsequentemente Na hora que ele percebeu Que ele tava atirando Ele parou Falou não Calma Deixa eu correr Aí ó Meteu o pé Ele não tá aqui não O cara correu mesmo Pena que eu vou atrás dele Ele acha que pode dar bala Se ele me fugir Como que ele não quer nada Tá muito Ó O cara aqui embaixo Não pode ser Não é Eu não acredito Que é esse cara Que atirou em mim não Ele não teria essa audácia De dar bala Ele é um fofão E vir usar o opador Logo em seguida Mano O cara Bateu na cara do perigo Entendeu Calma aí Deixa eu usar o opador aqui Já pega o MP40 Já vou mais atrás de Já vou atrás de mais vítima Que agora eu tô melhor Só faltou uma boca de arma A arma tem tudo Tudo 3 Só não tem uma boca de arma Oh maravilha Enfim mano Rapaziada Deixa eu falar pra vocês Mano Eu tô com uma rinite atacada Na verdade eu descobri há pouco tempo Que eu tenho rinite Só que eu tô evitando Tipo Dar sinais de rinite Porque senão eu vou começar A comentar Coronavírus Entendeu Eu não quero que comente Coronavírus Deus me livre Então Se vocês tiverem percebido Se vocês perceberem Um tom de voz diferente meu É por causa da rinite Porque Alfredo Complications Quem tem sabe Usou o opador de colete aqui Mano Já tô bem já Só que eu vou usar Só pra não deixar pro próximo Tem vídeo Eu sou muito bipolar Tem vídeo que eu falo Deus mandou dividir o pão Mas se o vídeo fala Não vai Não dividir nada não Vai passar fome Não tem opador pra ninguém aqui não Tá achando que é fast Tá achando que é o que Eu vou passar a central Porque tá fora de safe Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Sempre deu sentido no morro Eu encontro alguém Nesse morrinho Tá misé Na confiança Viu Ninguém atirei Pelo amor de Deus Aqui tem que ter confiança Viu O cara me deu um capa XM8 E ainda tentei puxar outro Logo em seguida De XM8 A probabilidade de eu tomar Outro capa ali Era de 70% Você é louco O cara ainda morreu com gelo Agora eu tenho uma boquinha de arma Agora tá safe Então eu vou pegar o caminho do morro aqui Nossa Doja Meu Deus doce Arma Arma Eu lembro que teve um vídeo Que eu falei que não tinha rota Nem em purgatório Porque eu caí em Brasília E depois eu não sabia pra onde ir Eu comecei a fazer essa rota aqui Eu tô gostando bastante Porque eu sempre encontro alguém Por exemplo Se eu não encontro aqui no trailer Eu encontro lá na casa da pedra Né Em sentido de crossroads Descendo por aquele celeiro E se eu não encontro ali Eu encontro em fields Então são várias opções Pra gente tá procurando Inimigos Aqui no trailer Pelo menos não tem ninguém Aqui não tem rapaz Não tem o que Eu gosto de ir nem passando Correndo ali Ele vai me dar bala Quer ver? Finge o que foi e voltou Ai meu Deus do céu Tomou capone no freitinho Mano é previsível né O cara quando ele tá em desvantagem Ele sabe que o inimigo vai rushar Sabendo que o inimigo vai rushar Ele tenta abrir uma vantagem Enquanto o inimigo tá rushando Só que se o inimigo é esperto Saber que ele vai tentar abrir uma vantagem Quem abre a vantagem É o inimigo Em cima da vantagem Que o outro tá tentando abrir Entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu? Aqui mano é só pros fortes Sabe? Resumidamente Quando você for rushar O inimigo vai tá esperando você rushar Então ele vai botar a cara pra te rushar Ele botando a cara pra te rushar Ele toma a sua rushada Entendeu? É isso mesmo Então vou tá indo aqui No sentido celeirinho aqui Crossroads né Eu espero encontrar mais gente Eu tô gostando bastante De jogar purgatório Confesso que antes Meu mapa preferido era bermuda Porque era menor Era mais trocação de tiro Eu conhecia mais as cal né Só que agora cara Pô Tá legalzinho Tá bacana Meu parceiro Mas deu uma lagada aqui Que subiu 999 Tive que ligar o 4G imediatamente Né Quando né A placa de captura Dando problema É internet Ô maravilha Eu gosto muito né Tô aqui tentando jogar Humildemente Tô tentando fazer minhas gravations Fico recebendo empecilhos Entendeu? Ô ódio véi Peraí Não aberto mano Nossa Que mentira véi Tomou Tá de brincadeira aí irmão Vocês aí Brincando de trocar tiro Eu chego a acabar com a farra mesmo Eu levo os dois viu Essas brincadeiras de dar bala aí É perigoso Como eu tava dizendo Na verdade eu não tava dizendo É eu ia dizer Pô dei dois tiros na cabeça do cara E o tiro contou no peito Pô dois tiros de 80 Tá de sacanagem né O outro aqui também é a mesma coisa Dei capa Contou tiro no peito Ainda bem que eu não sou um jogador Que se preocupa tanto com a taxa de HS Porque imagina só Aqui eu já infartava já Coração bandido não aguenta não Entendeu? Isso daqui é pior que Primeira desilusão amorosa Sabe? Quando você acha que a menina gosta de você Só que ela só Você só tá na friendzone Você tá se iludindo cara Porque ela é tão carinhosa Ela é tão amigável Ela te acobre 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 A coberta A coberta dos seus medos né Dos seus inseguranças Aí você fala Pô essa menina me ama cara Aí chega o seu amigo e fala Cara Ela tá tão na sua Só que na verdade Ela não tá tão na sua não cara Ela tá É Te acolhendo Pro seu ciclo de amizade Pra você falar Quer namorar comigo? Ela não A gente é só amigo Isso faz parte da vida Entendeu? Faz parte Todo mundo passa por essa fase De pensar que a menina gosta de você Só que ela não gosta de você Ela só gosta de você Como amigo Tem dois caras aqui Eu não gosto dele como amigo não Eu gosto como inimigo Vou sentar o chumba lá Pera aí então Calma Tô nervoso Tô nervoso Campeonato aqui Final de campeonato Tô nervoso Dando tiro no chão Morrendo gelo Meu Deus do céu O que tá acontecendo? Ai Muito cara vivo Preciso fazer ponto Nossa Tô em segundo lugar Eu quero ganhar esse campeonato Vamos que vamos Dá-lhe Cadê o cara Vira aqui Pega a pedrinha Pra marcar ele Daqui eu já marco Vagabundo, mano Opa, tiro silenciado Rapaz, tem muito cara aqui Doido Calma aí Que tem um cara aqui embaixo Silenciado Vou subir na guarita Que eu não sou bobo Aqui eu não corro risco de morrer Calma Não tem ninguém aqui não Pelo amor de Deus Vi uma arma ali Essa mira grudando no bucho Do cara Rapaz A grasa é muito forte Dano no peito Arranca mais que capa Brincadeira A mira grudando no bucho Do cara Na coxa Fazer uma granadinha Aqui Dessa aqui Ele não escapa não Calma Fazer uma lá atrás agora Vai lá na perna dele Olha lá Capota Opa Que mentira O que esse cara fez? Calma aí Bota a cara aí Capota O que esse cara fez Pra ficar parada Essa granada Rasque Tá usando rasque Ô menino Você tinha gelo Ao invés de fazer gelo Nas granadas Rapaz Esses cara tá Se preocupando tanto Em manter o seu gelo intacto Que Acaba falecendo Deixa eu perder Ah não Eu tô pedindo Não sei o que Não 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 pode não É só o todo do campeonato Tem que pegar safe Eu não posso perder tempo Nossa senhora A safe tá muito longe Deixa eu ir por cima Acho que aqui Eu corro Menos perigo Nossa Tá muito longe Meu Deus O mais longe possível Foi colocada essa safe Eu acho que foi minha ex-sogra Que colocou Essa mulher me odeia Credo Beleza Chegamos na safe Tamo vivão Tamo vivendo Entendeu Espero que não tenha ninguém aqui Tem um drop bugado Na minha esquerda Nossa Eu odeio quando bugar Drop Quando bugar granada Oxi Tem um gelo aqui O cara aqui no meio Deu nada Ah não Tem ninguém Foi colocado faz tempo Só que Se tem um gelo ali É porque Ó Tem cara aqui em cima Tá dentro da casa Se tinha gelo ali embaixo Era porque Ah Que hora que Calma aí Calma aí Que eu vou chegar aqui Na negativa Ó Boa Tá puto Você tá bolado Porque eu roubei isso aqui Roubei mesmo E se ficar bobeando Eu te mato Os gelo quebra nunca Mano Mano Eu vou nem rajar Olha o cara aqui embaixo Ai meu Deus do céu Tomou o capone Do freitone Esse daí é o tipo de jogador Que você tá correndo no aberto E se tira sua safe Você morre Do nada E fala Beleza Aqui nós já tá safezão Só manter Tamo muito bem no jogo Tamo Os 11 kills Tem mais 4 vivos Dá pra fazer 15 Não 13 14 na verdade Porque eu fui eliminado agora Ah não Eu não podia ter deixado Esse cara subir aqui não Se ele vem por cima Da ponte Que ele me dá prejuízo Entendeu Ainda mais porque eu tô com Não sei o que eu tô Não tô com nada Não sei porque eu falei Eu acho que eu tô com Não tô com nada Não sei porque eu falei Isso entendeu Eu tô nervoso Tô nervoso Quero ganhar essa parte daí Meu Deus do céu Tô aflito Onde tem cara Ai meu Deus Socorro Eu sei que tem cara Ali na Casa Branca E tem um cara aqui Na ponte vindo Só que Esse cara aqui Provavelmente ele tá Por cima da ponte Então não vou me preocupar com ele Ele vai tomar tiro de outro cara Eu espero Porque se fosse eu no lugar dele Eu tomaria tiro de outro cara Então a gente tem que ter igualdade Mano tem mais três caras Eu não tô vendo ninguém Eu tô um pouco preocupado Galera Para de me assustar Galera Mano o cara não tá vindo aqui E não tem ninguém vindo por aqui também E eu não tô escutando ninguém Agora tá Tá meio Perigoso Ó Agora sim Agora sim eu tô mais Confiante Cadê Tem que marcar Eu tô na safe A safe é minha Ninguém vem Já tomou capa Já tento subir aqui Pra dar mais rajada nele Vai quebrando gelo Porque eu tenho cover Tô dando bala no gelo Tô vendo que é nada aqui Quebrando na Cala Mano o gelo não quebra Caraca Ó o cara tá aqui em cima já Fazer uma granada nele Eu tenho 18 gelos Não é possível que eu morra com 18 gelos Calma Vamos até Calma Freitas Pensa Pensa Você é inteligente cara Você não precisa morrer afobado Você pode pensar na sua jogada Você tem 18 gelos Você tá full Colete 4 Kappa 3 Gros Ó o cara tá marcado Ficou vermelho Ah já tá bala na bunda dele Tá maluco Calma Você precisa subir pra ponte Calma Vamos trancar esse cara aqui Não Não vou fazer Você pode subir pra ponte Só que você tem que ter paciência Porque o cara tá vindo Enquanto ele tá vindo Você dá capone do Freitas Agora é X1 Eu nunca vi perder X1 Freitas E lá vai lá O coelho é um malvadão Pensa que é fofinho Não é nada Ele é malvado Ele dá bala Ele senta o chumbo Ele mata Eu vou trancar esse cara aí Olha lá Ô louco Calma aí Ó Ó como vai Ó Calma aí que ele passa aqui Aqui na esquerda Ele não passa não Parou Parou Amigo Ronaldo Calma É brincadeira É moral Gastei muito gelo Só tem o 7 Vem pro X1 Então vem pro X1 Calma Vem aqui Deixa eu pra direita Eu tô subindo capa nele Não foi Já jogou gelo rápido Deu um capa Ai meu Deus Já era Já era Morreu 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 Aceita Ronaldinho Aceita Ronaldinho Vai aqui por cima No estilo Bakufu Ninja das sombras Ai Coelhão malvadão Respeita a lenda rapaz Tá maluco Aí ó Instana Faz dança pra ele Aham 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 Então rapaziada Esse foi o vídeo Primeira partidinha do dia Como eu disse Por isso que eu tava com a jogabilidade Um pouco dura Acontece 13 kills Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece é claro De avaliar que se eu gostei Tamo junto É nóis Até a próxima E falou E falou